A Chuteira do Menino A Chuteira do Menino Onde eu balanço a rede é festa no maracanã Rolo, 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 rápido e rasteiro Rolo, 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 rápido e rasteiro Sou muito maltratada pelos pés de peladeiro Sou muito maltratada pelos pés de peladeiro Pulo, 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 vou com quem vier Pulo, 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 vou com quem vier Joguei com Newton Santos, com Garrinche e com Pelé Joguei com Newton Santos, com Garrinche e com Pelé Salto, salto, salto com todo carinho Salto, salto, salto com todo carinho Joguei com Ribeirino, com Tostão e Jairzinho Joguei com Ribeirino, com Tostão e Jairzinho Rolo, rolo, rolo com satisfação Rolo, rolo, rolo com satisfação Hoje jogo com o Sócrates, o Zique e o Falcão Hoje jogo com o Sócrates, o Zique e o Falcão Corro, 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 do começo ao fim Corro, 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 do começo ao fim Depois que acaba o jogo, ninguém mais lembra de mim Depois que acaba o jogo, ninguém mais lembra de mim Depois que acaba o jogo, ninguém mais lembra de mim Amém